Agora, Dato, veja só, a gente está aqui analisando todas essas questões e eu fico aqui me perguntando o seguinte, quer dizer, que conceito, não sei se a gente pode até perguntar isso historicamente, a partir de que momento a questão ambiental começou a ser vista com bons olhos, porque a gente sabe perfeitamente que ela passava ao largo, não é? Essa questão ambiental e sanitária, olhando assim, nos últimos 100 anos, a partir de quando ela começou a ser contemplada e, aí sim, linkada, conectada com a questão das doenças e das epidemias? Na realidade, a questão ambiental, quando ocorreram essas epidemias, agora no início de 1900, na realidade, o meio ambiente, a população, especificamente aqui no caso do Rio de Janeiro, que foi feita essa entrevista aqui, não existia uma ocupação tão grande em termos ambientais. Então, em geral, quer dizer, há 100 anos atrás, apesar da falta de saneamento nas áreas ocupadas, não existia uma ocupação muito grande no ser humano. No entanto, a parte, esse é um aspecto importante ao longo dessa história das epidemias vinculadas a atuações de saneamento, atuações de saneamento ao longo do início do século passado, realmente era se ver livre do aspecto estético. Então, não deixar empoçar a parte do esgoto das águas de chuva. Então, na realidade, é fazer escoar, mas não existia aquela preocupação ambiental, para onde isso vai, vai para o meio ambiente. Então, na realidade, isso pode contaminar mais atuações no sentido de manter o ambiente limpo, sem a preocupação de um tratamento. Então, você, na realidade, atuações de saneamento que foram feitas ao longo da história, basicamente, em termos de esgoto, é fazer redes coletoras de esgoto, para acabar com o valão. Mas aquilo depois ia para o Rio, mas não tinha preocupação. Hoje em dia, o problema ambiental está mudando. Então, eu diria, nas últimas, digamos, nas últimas três décadas, quatro décadas, a situação foi piorando, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, tem um aspecto da migração e etc. Mas, realmente, o problema ambiental sanitário, naquela época, o problema ambiental não havia tanta ocupação. O problema sanitário sempre houve o que gerava as epidemias. E, cada vez mais, nós temos que partir para o mecanismo de gestão. Certo. A gente está indo para o intervalo. Daqui a pouquinho, você quer complementar, né? Logo que a gente voltar, você não esquece só o que você ia falar. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco, Vamos saber o que mudou no controle das epidemias a partir da descoberta dos antibióticos. Até já! Voltamos com o programa Rio à Cidade. Hoje estamos conversando sobre o controle das epidemias. Nosso programa é ao vivo e você participa pelo telefone 2527-3025. Jair, eu ia fazer um comentário quando eu fui para o intervalo. Fala, Jair. É sobre a significação dessa questão ambiental à época. Quer dizer, o período de Oswaldo Cruz, da revolta da vacina, ela foi um grande divisor de águas, um grande demarcador entre dois períodos. Até então, toda e qualquer ocorrência epidêmica na cidade do Rio de Janeiro era diretamente associada às condições ambientais da cidade. Então, combater qualquer epidemia pressupunha na ótica dos sanitaristas e engenheiros da época, você desmanchar a cidade inteira, derrubar morros, abrir avenidas, descecar pântanos, fazer um monte de coisas que atingiam praticamente todos os domínios da cidade. Do período do Oswaldo Cruz em diante, é que as doenças passaram a ser associadas a encadeamentos específicos, entendeu? Relações específicas entre determinadas doenças, determinados micro-organismos, determinados hospedeiros intermediários, como o mosquito, quer dizer, têm encadeamentos específicos. Correto, Jair, mas isso não exclui que as questões... Não, não, não. Só quero dizer o seguinte, é porque houve uma certa desambientalização da saúde pública nesse período, num período posterior e hoje, felizmente, eu acho... Ou seja, separou-se uma coisa da outra, ou seja, a questão ambiental continua sendo importante, mas passou-se a atacar a questão microbiológica. Você não precisava intervir, na ótica daqueles caras, você não precisava mais intervir no ambiente inteiro para lutar contra determinadas doenças. Agora, veja só, só para a gente tentar continuar falando sobre essa questão do combate, né? A descoberta dos antibióticos, em especial da penicilina em 1928, mudou de alguma forma esse combate? Quer dizer, foi um marco na mudança do combate às epidemias? Com certeza, não só das epidemias, mas muitas doenças endêmicas, como tuberculose, como ranceníase. Ela foi... ela desativa muitas coisas. No caso, por exemplo, da ranceníase, quer dizer, todo aquele maquiavélico terrível, entendeu? O crudelíssimo procedimento de confinamento em leprosários, de famílias, etc. Tudo isso desapareceu porque a doença passou a ser tratável. A tuberculose, que requeria procedimentos cirúrgicos e terapêuticos extremamente dolorosos e violentos, ela se tornou uma doença tratável e curável. Quer dizer, muitas doenças desapareceram praticamente das estatísticas de endemicidade, de epidemias. Agora, é uma faca de dois gumes, porque durante algumas décadas, os antibióticos, eles fundamentaram novamente uma convicção de que a ciência seria capaz de derrotar as doenças todas. E hoje a gente vê que isso é uma ilusão, porque os micro-organismos aprendem a conviver com esses antibióticos, tornam-se resistentes, desenvolvem-se micro-organismos inacessíveis aos antibióticos que estão disponíveis hoje. E a gente vê que essa relação do homem com a doença, na verdade, é uma queda de braço. Às vezes um está ganhando e às vezes a gente está perdendo. E a gente está entrando em uma era de grande instabilidade, de grande incerteza nessa relação com as doenças. Isso, nós temos aqui perguntas. O Edmilson de Caxias, você andou para falar com a gente ao vivo, mandou aqui a pergunta para a gente. É o seguinte, ele faz a seguinte pergunta. Jaime, a Fiocruz já tem projeto para tornar o Brasil autossuficiente na produção de vacinas? A Fiocruz, o Brasil já é autossuficiente na produção de algumas vacinas. Por exemplo, a vacina contra a febre amarela. A Fiocruz é uma das maiores produtoras mundiais, exporta para vários lugares. E em relação a várias outras vacinas, a gente já tem autossuficiência. Existe um programa chamado Programa de Autossuficiência Nacional e Imunobiológicos, que começou nos anos 70 e que foi uma revolução nessa área de produção de imunos no Brasil. A gente tem uma tecnologia bastante avançada nessa área e parcerias bastante avançadas nessa área. Até, estou voltando à questão ambiental e sanitária. No CREA, quer dizer, nessa Comissão de Meio Ambiente do CREA, o que vocês pregam, qual é a orientação que vocês dão nesse campo das epidemias? Exatamente. Então, só dentro do CREA, da Comissão de Meio Ambiente, na própria universidade, o que a gente está latente aqui pelo que o Jaime colocou, apesar do homem ter se desenvolvido, tem ocorrido, pela falta mesmo de consciência, o descaso com o meio ambiente, a população vai crescendo e aí as doenças vão aparecendo e, na realidade, são uma bola de neve. E é importante que, apesar da cura das doenças pela vacina, apesar do desenvolvimento científico e tecnológico em processos até sofisticados de tratamento de esgotos, etc., a saúde está sempre havendo essa briga, risco de doenças e saúde, etc., e pelo problema ambiental. Então, é muito importante realmente essa consciência de que o ser humano, para ele poder se desenvolver, ele tem que se desenvolver sempre valorizando o meio ambiente, porque as tecnologias, você tem que viabilizar o saneamento se não existe dinheiro, tem que ter uma viabilização, um saneamento a baixo custo, tem que haver uma viabilização com tecnologias limpas, porque é o que a natureza faz, na natureza não existe risco de poluição, etc., porque toda a matéria é reusada e pode-se, com tecnologias limpas, preservar o meio ambiente, preservando a saúde do ser humano. Isso a gente tem empregado muito dentro do CREA, na UER, ao longo da história o homem tem demonstrado que o descaso com o meio ambiente coloca em risco a saúde do próprio ser humano. De fato.